O coordenador da Delegacia de Homicídios, delegado Francisco Costa Obareta, determinou que o delegado, olha só, Robert Lavaux cuidasse de um homicídio que aconteceu exatamente no dia 10 de janeiro de 2016, quando um homem identificado como índio estava dormindo no mercado da Pissarra e foi esfaqueado ali exatamente na região da Virilha. E o delegado Robert Lavaux cumpriu a missão. Delegado, quem está preso, quem tirou a vida de índio? Na verdade, o crime lá foi praticado, nesta data que você mencionou, por dois indivíduos. Um adolescente, que está apreendido, e um indivíduo maior de idade, chamado Peta Sonoronha Rodrigues, mais conhecido na região do Ilhotas como Pitécio, com várias passagens lá, quando o adolescente infratou, já o indivíduo que dava trabalho para a Delegacia do Menor e para a área do Sexto DP. Esses dois indivíduos iriam passando de madrugada, viram a vítima dormindo e sem explicação nenhuma, sem nenhuma motivação que não seja a crueldade humana, um deles desferiu uma facada na Virilha. O indivíduo, a vítima chegou a ser socorrida, foi para a Algal, teve a óbito no outro dia. Então, no outro dia, o delegado Barreta determinou que a gente iniciasse as investigações, deu um certo trabalho ante a ausência de testemunhas, mas, graças a Deus, conseguiam câmeras de segurança que pegaram o momento exato do delito, assim como os seus autores, foram divulgados em todo o meio de imprensa local e, graças a Deus, através do Disdenúncia 181, o resultado é esse. Nós protocolamos o pedido de prisão na central de inquérito, o doutor Luiz Moura deferiu a prisão prontamente e tivemos um trabalho só na localização. Haja vista que os próprios familiares, ao invés de entregá-lo ao indivíduo para a polícia, acabaram tentando esconder na casa de um, de outro, no interior, mas, graças ao trabalho intenso dos investigadores aqui de homicídios, hoje a gente conseguiu pegá-lo na casa da avó dele, a avó paterna, aqui no bairro Planalto, Bela Vista. E nós temos mais uma ferramenta, que é o aplicativo Depri Homicídio, que você pode fazer também a denúncia, que vai entrar na internet, através do WhatsApp, o meio de comunicação, de fácil, que aqui nós queremos identificar criminosos. Na lente, mais um trabalho da Delegacia de Homicídios, então na tela da Poderosa TV Antena. Shhh!